Ana, vamos mudar de assunto, falar de comida, na verdade, falar de alimentação, que a gente sabe precisa ser saudável, e isso inclui aquela saladinha de verduras e legumes, não é? Agora, um azeitezinho dá um toque especial em tudo, não é? Você sabia que o Brasil tem uma produção de qualidade? Sabia sim, Roberto, mas falar isso é até maldade antes da gente jantar. E quem não gosta de um bom azeite, né? Essa qualidade brasileira é reconhecida, inclusive, internacionalmente. A dificuldade é produzir em escala. E para fortalecer a produção de azeite de oliva, o governo criou, em parceria com instituições de pesquisa, um instituto nacional que vai estudar os desafios e contribuir para a melhoria de políticas públicas voltadas ao setor. O fio de azeite é o toque especial que finaliza qualquer prato. Ele é um ingrediente fundamental na gastronomia. E quando pensamos na iguaria, vem logo à cabeça os sabores do Mediterrâneo, aqueles produzidos na Espanha e Itália. Mas você sabia que para consumir um bom azeite, você não precisa atravessar o oceano? Isso mesmo, após sete anos de pesquisas, o Brasil produz azeites de oliva com padrão internacional de qualidade, atestado por cientistas. O azeite brasileiro, até então, ele tem demonstrado ser um azeite de ótima qualidade. Ele tem sido premiado em concursos internacionais. As várias marcas foram premiadas ao longo de vários anos. Então, a gente consegue produzir no Brasil um produto de qualidade e a gente tem um mercado forte para absorver esse produto. Além do valor nutricional, o azeite de oliva é um alimento conhecido desde os tempos remotos. Ele está nas escrituras sagradas e foi por esse encanto histórico que essa empresária resolveu cultivar oliveiras na Serra da Mantiqueira. Clima bem propício a essa árvore rústica. Hoje, a produção já chega a 7 mil litros anuais e o produto já recebeu reconhecimentos internacionais. Agora estão surgindo tantos, tantos concursos, mas a gente acha importante, de vez em quando, para realmente se certificar da qualidade do produto, né? E mostrar para o público, de fato, que tem algum preconceito com o produto nacional, de que, de fato, o Brasil está produzindo azeites espetaculares. E isso é possível, né? Apesar do alto consumo interno de azeite, a nossa produção ainda é muito tímida, de apenas 0,25% do consumo nacional. O Brasil é o segundo maior importador do produto. Compra de outros países cerca de 100 mil toneladas por ano. E para aumentar a produção interna, o governo federal já começa a investir na olivicultura, de olho em vários benefícios do azeite, inclusive os econômicos. Para isso, uma parceria com instituições de pesquisa criou o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudar melhor sobre o azeite brasileiro e criar políticas públicas para ajudar o produtor na solução de problemas do setor. Os primeiros recursos para o pontapé inicial dos trabalhos, da ordem de 6 milhões de reais, já foram liberados. Se a gente pensar só em substituir 50% da importação, já é um volume de recursos bastante grande que a gente vai deixar de mandar para fora e vai manter aqui dentro, circulando esses recursos aqui dentro. Do ponto de vista econômico, é muito interessante. Oba, tomara que a gente prove logo esses azeites nacionais com esse incentivo. Isso aí abriu o apetite essa hora, hein? É.